A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso segundo webinar do Facebook para Empresas. Agradecemos à presença de todos que estão ao vivo connosco, seja no Brasil, seja em Moçambique ou em Angola, ou na Suíça até, e também em Portugal, claro. Vamos tratar hoje sobre as novas alterações ao timeline, à cronologia das páginas profissionais. E que teremos algumas novidades que vamos enunciar, algumas dicas que possam eventualmente alterar e a forma de como estamos a lidar essas páginas. Deixo-vos agora com o Vasco Marques, sobre a verdade, de dar toda a informação de que me cessamos, para continuar a ter uma presença profissional no Facebook. Muito obrigado. Bem, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este nosso webinar, onde vamos tratar então sobre as páginas timeline. Reunimos aqui um conjunto de dicas que acreditamos que possam-vos ajudar bastante nesta presença no Facebook. Então, para começar, eu gostaria de apresentar-me um pouco mais, portanto, falar um pouco sobre a minha área de formação de base, na área de gestão de empresas. Tenho também certificação em várias áreas da Microsoft, da Google, e também cerca de 10 anos de experiência em desenvolvimento de websites, em multimédia, e agora mais recentemente em redes sociais, que de certa forma vai integrar também com estas áreas, portanto, é importante a integração das redes sociais, não como sendo o centro da comunicação, mas sendo como mais um canal de comunicação que deve estar integrado com websites e deve ter uma produção de conteúdos multimédia. Também dou aulas no ensino superior e deixo-vos aqui alguns dos meus contactos, portanto, nas redes sociais e no meu website, para quem me quiser seguir da informação que eu vou publicando. Então, em primeiro lugar, vamos ver de uma forma resumida que informações é que existe de novo nas páginas timeline. Portanto, em primeiro lugar, a capa, portanto, temos uma imagem maior que podemos colocar no topo. Essa imagem deve ser única, de forma a representar e apresentar bem a empresa. E temos agora, então, no formato de cronologia, em vez de ser num formato mais estreito, é um formato mais alargado e que está ordenado por ordem cronológica. E podemos tirar a partir disso. E podemos ter agora dois tipos de destaques. Podemos fixar uma publicação ou então podemos dar-lhe um destaque e aumentar a largura toda através da estrela. Portanto, podemos fixar a publicação durante até uma semana, podemos mudar todos os dias, ou então podemos deixar no máximo até essa semana. A landing page desapareceu e as aplicações têm agora outra largura, portanto, de 810 pixels. No entanto, gostaria de dizer que, apesar da landing page ter desaparecido, e parece ser um drama, mas não é, a funcionalidade FanGate mantém-se. Ou seja, aquela funcionalidade que, para se tornar fan, tem que clicar no gosto, mantém-se. E, por isso, aliás, isso é que é o mais importante de tudo. A landing page não é, sim, tão importante. É claro que trazia mais fãs, só que agora aqui devemos centrar no engagement e ter conteúdos realmente relevantes nos separadores, nas tabs, para então usar o FanGate. Vamos ver como é que podemos fazer isso. E temos agora a gestão, que podemos ver atividades recentes e outras informações. E, muito importante, são as mensagens privadas que podemos enviar e receber com os nossos fãs. Isto é muito importante para comunicar, para resolver, às vezes, algumas situações mais delicadas ou com a informação que tem que ser via pessoal. E uma outra novidade muito interessante é que podemos colocar a hipótese para que as publicações fiquem visíveis só depois de aprovação. Ou seja, até agora, podíamos optar que o membro podia ou não, aliás, o fan, podia ou não publicar na página do Facebook. Agora temos a possibilidade de que, só depois de nós aprovarmos, é que o seu conteúdo fique visível. O que é uma novidade muito interessante. E como agora, então, devemos centrar mais no engagement, isto já era importante, mas agora ainda mais, porque não temos a landing page e queremos que os utilizadores vejam conteúdos e possamos ligar aos separadores onde tem o FanGate, então devemos focar no engagement. Existem muitas coisas que se podem fazer, que tudo desaplica o que aprendemos até agora, é válido. No entanto, devemos dar enfoque agora à informação organizada temporalmente. O caso do início da empresa, portanto, devemos ter essa data bem assinalada. Marcos que vão ocorrendo ao longo da história da empresa também assinalá-los, com vídeos e com fotos. Novos produtos que vão sendo lançados também, devem ter essa informação bem visível e associada à data. As parcerias que vai realizando. Eventos que vai promovendo, também ir associando a datas. E, no fundo, tentar construir todo o historial da empresa, desde o início, as várias fases que passou, os departamentos, parcerias, etc. De modo a ter um timeline, portanto, uma cronologia o mais completa possível. Para que depois, então, no lado direito, vão aparecer as várias datas, que ao clicar consegue-se ver a informação respectiva. E, por isso, deve-se focar agora em tentar colocar o máximo de informação possível, que seja relevante do ponto de vista comercial e engagement, no timeline. Já que agora faz sentido, já que o formato está organizado dessa maneira. A cover deve ter uma resolução de 851 por 315 pixels. A miniatura, 180 por 180. E depois temos os tabs, que é muito importante, de 111 por 74 pixels. Vamos já ver como é que podemos tirar partido dos tabs. Algumas indicações que devemos ter em consideração na cover. Não colocar promoções, cupons ou anúncios. Não deve conter texto, nem infringir os direitos de autor. Texto, especialmente, por exemplo, um call to action para fazer gosto, não deve ter. A imagem deve ser criativa. Pode comprar uma imagem, por exemplo, no iStock Photo, ou outros sites de micro-stock de imagens, onde pode adquirir. Deve personalizá-la com Photoshop ou outro software. Ou então pode contratar um fotógrafo, ou ter uma fotografia única, que seja original, que não seja vista em mais lado nenhum. Portanto, deve diferenciar por aí. Ou então pode usar fotos das instalações da empresa, da equipa, especialmente quando são páginas, sei lá, de clubes, ou em que o fator de equipa seja importante, pode utilizar. Ou mesmo de eventos que tenha realizado de grande importância, pode também utilizar. As tabs, portanto, como já falamos, são 111 pixels por 74, e pode tirar partido dos 4 ícones em destaque. Portanto, dos 4 em destaque, 3 podem mudar a ordem, um deles não pode, que é a fotografia, mas podemos tirar partido disso. Portanto, podemos ter até 12 separadores. E ao mudar a ordem destes 3, pode dar destaque àquilo que realmente lhe interessa. Pode colocar um nome nesse separador. Deve ter uma imagem grande, ou seja, o conteúdo dessa imagem, ou o ícone, deve ocupar o máximo de espaço possível. E essa imagem também pode ter texto, que pode complementar o nome do separador, que está logo por baixo. Nestes separadores, pode dar destaque a promoções, ou outro tipo de informação que seja importante. Sendo que estas promoções podem dar a ordem, ao longo da semana, ou mesmo ao longo do dia. Na promoção pode colocar logo o produto, ou o valor da promoção, ou o destaque que quer dar, já que vai ser um ícone, portanto, uma imagem que vai estar em grande promoção. É importante que agora utilize mecanismos de ter menu de navegação em alguns separadores, porque ao clicar no separador, deixa de ter o menu de navegação, que tinha até agora, do lado esquerdo, agora está no topo, mas está mais escondido. Portanto, nós vamos falar de como é que pode criar também o menu de navegação. E temos aqui um exemplo, portanto, que está no exemplo do portal do sucesso, em que nas fotos colocamos uma imagem de uma seta, que tem um call to action, para uma destas 3 opções, que normalmente é a primeira, colocamos em destaque agora o webinar, em que tem um ícone que ocupa toda a área, temos um texto, temos outro ícone que é uma secção de downloads muito interessantes relacionados com Facebook e empresas, e temos uma secção com todos os nossos workshops. E, portanto, tentamos com que isto seja um menu de navegação simples, atrativo, e esta seta chama a atenção para aplicar. Vamos já ver na página como é que fica. Cá está, como pode ver na página, temos a seta que é muito visível, portanto, até cria contraste com o branco e com o azul, temos o verde, em que, claramente, quem entra nesta página toma atenção à seta e aos respectivos conteúdos. Aqui ainda não temos nenhum conteúdo em destaque, vamos já ver a diferença. Temos aqui a nossa cover, e agora vamos ver a diferença que nesta página, repare que não tem cover. Aquilo que nós colocamos à consideração é que, a hipótese de não ter cover, vai dar muito mais área visível da página. Enfim, é discutível, se deve ou não utilizar isto, portanto, cada empresa é que deverá ver se isto tem interesse. É claro que usar a cover tem todo o interesse, mas, veja-se, ganhar esta área, como veem, esta tem a cover, e esta não tem a cover. Portanto, vai ganhar mais área na página, e, em alguns casos, pode ser mais relevante o conteúdo do que a própria cover, em alguns casos particulares, mas também pode-se aponderar. E, neste caso, já estamos a ver um post que está promovido aqui, na primeira página, para aparecer sempre. E, para isso, é visível que é esta opção. Se repararmos, no slide anterior, não está, portanto, não temos aquela opção para ficar o post promovido. E, aqui, já está, portanto, com este separador. Neste caso, criamos uma imagem com 404 por 404 pixels, precisamente, com a informação relevante. E, vejam que isto funciona quase como um banner, ou quase como uma landing page, em que tem a informação relevante, tem o link. O utilizador clica na imagem e vai continuar a ver o link. E, portanto, se a imagem for bastante propagada, vai ter a partir disso. Portanto, é muito importante criar uma imagem, precisamente, com estas medidas, para ter este tipo de destaque. Agora, podemos ver um outro exemplo, que é, quando clicamos na estrela, portanto, em vez de colocar no topo, por um V para o topo, colocamos uma estrela. E, então, ocupa toda a área. Aqui, neste caso, o que fizemos, criamos um slide no PowerPoint. Portanto, foi algo muito simples. Com um texto, com uma imagem, fundo branco, o guardamos como JPEG, e colocamos aqui a imagem. E vejam que o efeito, o branco, ao misturar-se, fica muito interessante. E este post fica sempre com este tamanho. Acontece que, ao publicarmos este post, ele está associado à data do momento de publicação. No entanto, pode alterar a data. E, ao alterar a data, pode fazer com que este post, que ocupa a largura toda, fique sempre por baixo do post promovido que temos aqui. Pode ficar sempre por baixo. Se não alterar a data, com o decorrer do tempo, vai fazer com que este destaque passe para baixo. Portanto, pode alterar a data do post. E vamos ver daqui a pouco como é que isto se faz. Depois temos, então, a opção Fundgate. Portanto, para este webinar, nós colocamos esta hipótese. Portanto, demos uma imagem com efeito desfocado. Já agora, no Photoshop, utilizamos estes comandos. Photoshop, depois a opção Filter, Blur e Lens Blur. E que dá este efeito desfocado, em que é interessante para estimular o utilizador a clicar no gosto. Tem aqui as indicações, tem a seta, a cota o action. Estimula o utilizador, até porque a imagem desfocada incomoda um pouco e desperta a curiosidade. E faz com que o utilizador clique no gosto. Depois, clicar no gosto. Vai ver, então, a página configurada para o evento, que estará na opção para aqueles que são fãs. Neste caso, até utilizamos a aplicação Lujur, juntamente com o código HTML para o UU Stream, e para os comentários, que criamos uma aplicação no Facebook, para que cada pessoa, ao comentar, a sua publicação no perfil, fique com um link direto para este webinar. Isto foi feito criando uma aplicação. Enfim, não é nada de extraordinário. É algo simples. Até provavelmente, num outro webinar, podemos explicar como é que se faz. Em relação às aplicações, tem uma largura de 810 pixels. E, por isso, nós sugerimos aqui algumas aplicações que podem ser interessantes. Uma delas é a Lujur. A Lujur permite criar o Fungate. Portanto, é um dos exemplos que vimos para este webinar. Pode criar uma loja online, pode criar eventos, pode criar páginas a partir de templates, modelos pré-definidos para vídeos, para restaurantes, para imobiliária, para muitas áreas. Permite criar uma página gratuita. Portanto, só para uma página. Se quiser mais que uma página, pode ir limitadas por cerca de 30 dólares por mês. E é uma opção para quem não tem conhecimentos de HTML ou de websites. É uma opção muito interessante que, em poucos minutos, pode criar uma página. Tem uma outra opção que utilizámos bastante nas landing pages, que é o Ubox, mas continua a ser uma opção para Fungate. Pode criar uma página em HTML, ou uma imagem, ou o link de um website. E isto com a possibilidade de criar a Fungate. Também é uma opção bastante interessante. Deixamos aqui uma outra, que é o Faceit Page. Que é uma opção que cria um menu para as páginas. Foi aquela recomendação que deixamos no início. Para que os utilizadores possam ter um menu de navegação, já que agora temos esse downgrade de um menu de navegação do lado esquerdo, na parte do topo, está menos visível. Portanto, esta pode ser uma hipótese. Ou ainda, no âmbito dos menus, o iWipa, que, além de criar um menu, cria também uma página com várias opções. Um mini-site dentro do Facebook, que também tem a opção gratuita e paga. Portanto, pode ser também uma opção a considerar. Gostaríamos de trazer aqui um outro exemplo que publicámos ontem. Portanto, uma imagem simples, com fundo branco, em que tem um texto que apela a clicar na tecla L. Que a tecla L permite fazer like. E então tivemos quase 300 likes, de um dia para o outro, nesta imagem, que teve um efeito de propagação muito grande. Isto para dizer que, por vezes, as ideias mais simples e que tenham um call to action, resultam sempre muito bem. Por mais redundante que às vezes pareça ser de clique aqui, do compra agora, de compra já, de responda aqui, ou uma pergunta, o call to action é muito importante nas redes sociais, na publicidade do Google AdWords, em websites, em tudo. É muito importante o call to action. E a simplicidade, por mais nos pareça que já seja simples, que tenha call to action, devemos ter indicações concretas do que o utilizador deve fazer. Portanto, este é um exemplo que fizemos, sem grande intenção, que acabou por resultar bastante bem. Antes de passarmos à parte prática, nós só gostaríamos de informar os próximos workshops que temos previstos, que, em relação ao Facebook Empresas, vamos ter um porto no dia 17 de Março, de produção de vídeo, vamos ter um porto no dia 24 de Março, e de Photoshop, no dia 31 de Março. Podem ver neste link mais informações destes workshops e de outros workshops que temos em todo o país, portanto, destas e de outras áreas. E para quem está a assistir a este webinar, estamos agora com uma promoção especial, que, apenas para os primeiros 10 inscritos, que fazemos 50% de desconto no segundo workshop. Portanto, na compra de dois, no segundo, têm 50% de desconto, no qual se podem inscrever para este e-mail, ou para os contactos habituais. Então, vamos explicar algumas coisas que vimos nos slides. Uma delas foi colocar esta imagem aqui. Portanto, esta imagem foi tratada no Photoshop e que tem a cor verde, que é apelativa, está ocupada a área toda, e que, por isso, é bastante atrativa. E depois, também temos aqui esta imagem em destaque, que, para isso, nós utilizamos a opção que está aqui visível, portanto, clicamos na parte do lápis e depois a opção marcar no topo. E, automaticamente, a imagem, ou o post, passa para primeiro lugar e fica em destaque nesta zona. Para colocar a largura toda, basta clicar na estrela. Portanto, ao colocar na estrelinha, fica a ocupar toda a largura. Agora, aquilo pormenor de alterar a data, pode clicar no lápis e ir à opção alterar a data. Então, pode mudar o dia. Portanto, se atrasar, este post vai passar para baixo. Se, entretanto, já passar alguns dias, pode passar para a data atual para que esta publicação fique sempre em primeiro lugar, como temos aqui este efeito, em que tem esta imagem sempre em destaque e temos logo a grande por baixo. Portanto, estas duas publicações em conjunto podem estimular bastante a atenção do utilizador, juntamente com a criação destes separadores com uma imagem call to action. Portanto, pode sempre alterar a ordem dos separadores. Portanto, para poder editar, tem que cargar primeiro nesta setinha e depois clicar no lápis e basta agora indicar a nova ordem. Portanto, se eu clicar neste separador, topfans, ele vai mudar para esta ordem. Se desejar em editar definições, pode alterar o nome do separador e nesta opção pode alterar a imagem do separador, que agora é muito simples mudar esta imagem. E ter atenção que ter as imagens nas medidas já certas para ficar bem. Em relação a esta imagem, só mais uma dica, porque quando carregam esta imagem têm que carregar esta seta. Ao carregar ela fica logo aqui, mas se publicarem uma nova imagem na página vai desaparecer. Portanto, têm que voltar a carregar a seta e depois de carregar a seta façam a opção para ocultar da cronologia. Para isso vão à seta e escolhem a opção ocultar da página. Ela desaparece da cronologia, mas mantém-se aqui visível. Portanto, terá que ser um trabalho de manter atualizado esta seta sempre visível. Portanto, como veem, apesar das páginas terem mudado, na nossa opinião até mudou para melhor, porque agora podemos usar a largura toda para publicar um post. Podemos controlar quando é que ele vai aparecer, em que zona do timeline, mudando a data. Podem ter sempre uma publicação com uma imagem, que podem mudar com frequência, como funciona quase como um banner de publicação, com um link, com um call to action. E temos a grande vantagem que agora também as aplicações ocupam toda a largura, o que é muito interessante, juntamente com as mensagens pessoais e com a aprovação das publicações na mensagem. Bem, concluímos então este webinar bastante resumido, portanto, não queremos ser bastante extensivos, mas desta forma tentamos reunir um conjunto de sugestões para que tenha uma presença no Facebook profissional e atualizada com este novo formato, que esperamos que consigam implementar e estaremos ao dispor para qualquer ajuda que precisarem em qualquer âmbito que seja necessário. Muito obrigado pelo vosso tempo e até a uma próxima oportunidade. E aí Oh, I wish you were Something that fulfills you Oh, I wish you were